Essa é história de um Capuritiano Mas nunca me falou com qualquer Capuritiano Sobre um Capuritiano guerreiro Um Capuritiano é que te lia, espia a vida Um Capuritiano é que tem Ambição é teu grande sonho Ela tá sem casa cedo Te chega a casa só de noite Se trata lá, volta pra vida Canta até pende de sorte Água tá saindo de ódio Que longe as espíritas na foto Uma agonia dentro do peito Tem tempo pra frase boa noite Bela Foi Bela Bela é um reino, um guerreiro, um orgulho africano Bela tá rabida pra vida Bela é menina de roubeira, pura Capuritiano Ele flama ele que é subir na vila É querer arranjar dinheiro pra cá viver a favor Ele arranca abestranger pra viver uma vida melhor Larga a família, parte de viagem Vende imobili pra comprar passagem A partir de ser ilha, macha a boa imagem Tem que ir da brilha, o resto é da desgate Ok Então Bela vem a seguir Cê tá vendo Não muda Disposto de esforço e dedicação Bela é um reino, um guerreiro, um guerreiro E aqui cê sonho pra alcançar O tempo É que a querer viver só na utopia Bela tá saindo de casa cedo Tantiga casa só de morte Cê tá rabida pra vida Cê tá rabida pra vida Canta até pêndido e sorte Água tá saindo de ódio Que logo já se espirou na foto Uma agonia dentro do peito Tem tempo pra fazer Bela Finalmente Bela já estará nos Estados Unidos da América Ah, já ele entra no estrangeiro Se sonho na malata Ele fazia utopia Com realidade Já ele crê logo Ganhar dinheiro Batim, giz, cê matam Torpo a PNF E sem perder oportunidade Mas só diz que ele no estrangeiro Nem é igual Dica até enfermeira Cada qual Passe igual Dois meses na casa Cê aqui Ele começa a tolhá-lo Ele começa a tolhá-lo Estrangeiro sem papel Trabalho é difícil Sem dinheiro pra gabê-lo É uma missão impossível Ele dá-se os sonhos De acribar na venda Coisa de ficar com a interroca-lo na parede Ó, que ele lembra de suas fichas Sem motivação Com o som desse ruas Que ele já assiste a admissão Eles a nos cair De liga Tire bem, se xinão Não tira bem, botar para a missão Que vai em vão Ou que tem um papel Que vai em vão Tu tá arranjando algum documento? Ou não Quando é que eu vou te ficar a espontar? Mas aquele brode é macaco, bicho Ele é que os criou Ele é que os chão de liria, sabe? Ok Ok É o seguinte O papel é falso Mas nem que ele tá escondendo? E na minha exploração Ele senta que ele trabalha Segundo corrupção Quando canta é condição Os xd dão oi Que é da própria visão Então bela Vê como essa nova etapa Pega mais força Porque a vida dá um xd Bota a troca noito por dia Dia por noite Esses mites Me temo pra trás Um boa noite Bela Mujer forte Traba jadeira Traba jadeira Traba jadeira Traba jadeira Um sonho De um dia vencer financeiro E dali a xd Já não paga Serumpeira Bela Oi é Bela E finalmente Bela consegui vencer na vida Graças a esse esforço A dedicação E esse amor próprio Bela consegui ser dequela área da utopia E torná-lo com a unidade Bela consegui Esse documento americano Ontem que Bela Vem conseguir trazer esses filhos pra America E Bela tornar uma grande empresária Ali nos Estados Unidos e América A história iliça Como mostra absurdo Que tudo enquanto é possível Bela tá saia casa cedo Te chega a casa só de noite Estou tra la volta pra vida Canta até pende de sorte Água tá saindo de odio Que elogios respiro na foto Uma agonia dentro o peito Nem tempo pra flaspo a noite Bela 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 Bela